DJ Show, what it do? Yeah, yeah, yeah Eu não sou politicamente correto Mas deixa só que te dar um papo reto Não me empreendo nessa vossa caixa Não existe regra pra quem tá com fome do game Nigga só quero ver a conta viver bem Cota de uns negas a rolar num Benz Cabeça tá louco, solta fuma bom mel Nigga está na correria, garantir o papel Se eu beber, se eu fuma O nosso destino vai ser o mesmo Tô a viver a minha life Eu sou liberdade, pois não me prendo Se hoje não der, amanhã vai dar certo Isso que tu ouves, não sou sou verde Isso que tu ouves, a minha realidade Verdade na cidade, humildade em excesso Se eu beber, se eu fuma O nosso destino vai ser o mesmo Tô a viver a minha life Eu sou liberdade, pois não me prendo Se hoje não der, amanhã vai dar certo Isso que tu ouves, não sou sou verde Isso que tu ouves é a minha realidade Verdade é a nossa cidade mudada em ser Eu acho que eles não tão entendem Se bebe e fuma não tá morrendo é mesmo Eu tenho produto mais pra vender Se esse filho tão cumpre essa porra ao gem Caso acerto com a correnta uma capa de branda Deixa signe a trajeta o selo de fama Humildade que até diga se eu sou um teclado Eu pedi, tem que dar certo pra não sair lama Ei, pô bola pra frente Nunca desanime de algum corpo e arma Sem que eles não entender Não dava pra mim mucar o cate por temor Eles vivem dentro de uma rua onde eles não morrem Muita ideia não tá apontado, mas nesse crepe ocorre Não tava vendo mucar o ponto que eles não Filha da volta, só doi meia volta, pop e teu na mesa Todos querem a coroa, mas são poucos niggas que tem a cabeça Botei kicks tipo ong e back Eles só falam, mas a gente faz Pressiono muito, creio que eu vim de baixo Só balanço, niggas, nunca cai Eu tô no meu canto a fumar o meu chicho Meu boy, não me venha as costresse Mas dar entusão, não é nas pedi bericho Mas só tem dinheiro morquês Cara trancada, só falo com Guito Não me interessa a tua conversa Ela tem que girar, pedir o compromisso Mas eu tô casando com rap Mas eu tô casando com rap Cuidado, verdade ou no chidado, moldado é incenso